Abertura Aumentando o solinho Elas não se dão Acompanha a idade pra parar na venda Já quero arrumar no chão Se você quer Seu olhar não esconde Chegou o maluco e agora não tem Faz o teu nome Faz o teu nome É sua hora É sua hora O grave bater Abertura no chão Vai no chão Caramba da parceira E a verdadeira Abertura no chão 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 Aumentando o solinho Seu topo vai no chão Mais um rite pra bater nesse verão Se você quer Seu olhar não esconde Chegou o maluco e agora não tem Faz o teu nome Faz o teu nome É só a hora, amiga. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, vai. O grave bateu, rapeta no chão. Vai, vai no chão, vai. Que sacanagem é essa, droga? É mais ou menos o GG pra navegar. Rapeta no chão, rapeta no chão. Rapeta, rapeta, rapeta no chão. Rapeta no chão, rapeta no chão. Vai, vai, vai. Vai no chão, rapeta no chão. Rapeta, rapeta, rapeta no chão. Rapeta, rapeta, rapeta no chão. Vem do rosto pra você. Mão na cabeça, é você. Tchau, 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 tchau. Bora, tá fora de conforto. Aí, GG. Mais um, hein? Ei, galega, mostra que você arrasa. Ei, morem na mostra que tu é treinada. Faz o movimento pra estirar os quebrada. Tira tua brava que pra tu não bate palma. Vai jogando nessa pulsamba. Bate a bunda, bate na disputa das fodranca. Vai jogando nessa pulsamba. Bate a bunda, bate na disputa das fodranca. Aí, GG, aumenta a velocidade dessa sonpora. Vai! Vai jogando com Dundu, vai sentado, com Dundu. Vai jogando com Dundu. Vai que vai jogando. Vai jogando com Dundu. Vai sentado, com Dundu. Vai que vai, vai que vai, vai que vai jogando. Ei, galega, mostra que você arrasa. Ei, morem na mostra que tu é treinada. Faz o movimento pra instigar os quebradas Tira tua brada que passa uma voz de palma Vai jogando essa pulsamba Bate a bunda, bate na disputa das fodranca Vai jogando essa pulsamba Bate a bunda, bate na disputa das fodranca Aí DG, aumenta a velocidade dessa sonora, vai! Vai jogando, vai sentado, vai jogando, vai sentado Vai que vai, 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 vai jogando Vamos lá, você, o máximo, o máximo Bailame como se fosse a última vez E enséñame esse vasito, que não sei Um besito bem suavecito, bebe Taki, 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 rumba! Oh, 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 oh! I feel the high blues! Boy! He say he wanna touch it and tease it Let's visit with my piggyback and tell me my nigga You need to beat it, look inside this ain't freaky I don't wanna beat it, and just to let you know This canine is undefeated, ay! He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Taki, 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 rumba! Taki, 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 taki energies! Tenha a Another Similar Obrigado.